Vai. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Como vocês sabem, a Faculdade de Biomedicina teve a iniciativa de organizar esse evento que se chama Educa Biomed. É um evento totalmente voltado para a PL1, que vai de março a junho esse ano, que é o nosso semestre. Sendo que os alunos que selecionaram os professores para ministrarem as palestras. O professor Júlio Bexarca foi um dos professores mais votados dentro da enquete. E é uma honra tê-lo conosco, professor. Eu vou falar resumidamente sobre a sua carreira, sua trajetória, até porque são muitos anos de experiência. O professor Júlio é biólogo. Ele realizou o pós-doutoramento na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em citogenética molecular. E atualmente é professor titular da Universidade Federal do Pará. E atua na nossa Faculdade de Biomedicina. Ele tem experiência na área de genética, com ênfase em genética animal e biologia celular. Principalmente nos temas citogenética, biodiversidade, evolução, pilogenia, cromoção, escultura celular, citotoxicidade, genotoxicidade. O professor Júlio publicou mais de 125 artigos em revistas internacionais, indexadas, cinco capítulos de livros, e apresentou mais de 365 trabalhos em congressos científicos nacionais e internacionais. Ele foi diretor de um dos maiores institutos da Universidade Federal do Pará, que é o ICB, o Instituto de Ciências Biológicas. Diretor adjunto, de 2006 a 2009. E diretor geral desse mesmo instituto, no período de 2010 a 2013. Tem muita experiência com gestão dentro da Universidade. Atualmente é coordenador do Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade, da UFPA, que é o famoso CEABIU, que a gente fala tanto, que ele se encontra no Parque Tecnológico, o Parque PCT Guamá, que também faz parte da Universidade. É um professor querido por todos. Quase sempre ele é homenageado, todos os anos, pelas turmas. Mas, assim, o mais importante da sua trajetória é a sua trajetória científica, que é brilhante, na região norte, na Amazônia, nas linhas de biodiversidade e conservação animal. O professor Júlio foi meu orientador de doutorado, no final, e hoje eu sinto muito orgulho de tê-lo como meu colega de trabalho. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Você tem em torno de 50 minutos. E, no final, a gente vai selecionar algumas perguntas para que você possa responder. É uma honra tê-lo conosco. Obrigada. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite para participar. E, na realidade, também, eu agradeço aos alunos pela escolha do nome, como um dos professores homenageados pela faculdade. E, para mim, vai ser um prazer muito grande falar sobre isso. Sobre conseguir experimentar em 50 minutos toda a teoria evolutiva. é complicado. Mas vamos ver se a gente consegue, inclusive, dando um toquezinho mais de cultura pop, ver se a coisa funciona. Vamos começar a minha apresentação, então. Tá bom? E, na realidade, você tem uma apresentação, E, na verdade, você vai precisar de uma apresentação, e vai, a lei também fica fazendo uma apresentação, e vai, a lei também está fazendo uma apresentação. E, na verdade, você pode hoje, e vai ser uma apresentação. Então, eu vou começar a apresentação. E aí Lembora Cabral, ou seja um para humano, Aí você vai acontecer um para dansa da sala. Saúde somente do colocado o espírito nos��, a hearTH, Amém. 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 Aavô de Darwin, que era médico também, e publicou um livro chamado Zoonomia, lá no finalzinho do século XVIII, no qual tinha um capítulo que falava em evolução e supunha aí a possibilidade de evolução. Então foi o primeiro Darwin que mexeu com evolução. O outro, claro, é o famoso Jean-Baptiste Lamarck, que publicou no ano que Darwin nasceu, nº 1809, a Filosofia Zoologick, que era uma proposta de etiaria evolutiva também, que todo mundo conhece aquela ideia dele, né? a adaptação do indivíduo ao ambiente e as modificações plásticas do indivíduo se ajustando ao ambiente. Ele acreditava nos usos e nos desusos e na herança dos caracteres adquiridos. No entanto, eram proposições sem grande fundamentação. Quem trouxe fundamentação mesmo foi Darwin, com duas grandes contribuições depois de anos estudando o meio ambiente. Uma delas é noção de evolução, ou seja, uma teoria de descendência com modificação. E a segunda é o mecanismo da evolução, que era a seleção natural. Então ele propunha que ao longo das gerações, as espécies, os seres fossem se modificando. E a escolha de que formas predominariam seria decorrente desse mecanismo chamado seleção natural, que nada mais era do que duas observações comuns da natureza unidas e chegando a uma conclusão final. A primeira observação é que nasce mais indivíduo do que o ambiente suporta. Nem todos chegam à idade reprodutiva, deixando descendentes. Consequentemente, como a população mantém o tamanho constante, o resultado é que de todos os indivíduos que nascem, só apenas uma pequena parte vai deixar descendência. Quem é que deixa descendência e quem é que não deixa? Como isso é escolhido? Bom, a gente vai para a observação 2, segundo a qual os indivíduos não nascem idênticos. Eles têm variação entre eles, da aparência, tamanho e velocidade, e as alterações podem ser herdáveis. Consequentemente, unindo o 1 com o 2, você conclui que os indivíduos com variações herdáveis mais favoráveis têm uma probabilidade, uma chance maior de sobreviver do que aqueles com variações menos favoráveis. Ele também listou, no livro dele lá, um monte de evidências, chamadas clássicas, biogeográficas, morfológicas, biológicas, paleontológicas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que confirmavam amplamente o fato da evolução. Então, com Darwin, a evolução se tornou algo sólido, algo que é palpável, não apenas uma proposição, mas uma teoria realmente sólida. O interessante é que, quando ele, após estudar durante 30 anos essas ideias, ele estava começando a se preparar para apresentar esses trabalhos, ele recebeu, em 1858, uma carta desse outro sujeito, Alfred Russel Wallace, que era um outro biólogo que trabalhava do outro lado do mundo, na Indonésia, outro inglês, e que mandou uma cartinha, um artiguinho pedindo para ele divulgar. E o cara dizia assim, sobre a tendência das variedades a divergir infinitamente do tipo original, ou seja, mudança ao longo das gerações, revolução. A luta pela existência, adaptação às condições de existência, variação útil tenderá a aumentar, incrementar, variações inúteis e daninhas diminuídas. Seleção natural. Conclusão, existe uma tendência da natureza de que certas classes de variações se afastam constantemente e progressivamente do tipo original. Evolução. Pois bem, Darwin, então, ficou muito abalado com isso, ele apresentou o trabalho do Wallace Hill, dele mesmo também, na Sociedade Royal Society, na Sociedade Britânica Real de Ciências, e ele pirou, ele entrou numas que o Wallace ia publicar isso, e ele ia perder. Então, em poucos meses, de março a setembro de 1859, ele escreveu um livro, assim, a três tapas, né, chamado A Origem das Espécies, com uma reação ao Wallace. E esse livro, né, que é considerado o livro mais importante dos últimos mil anos, pelo menos, ele trata exatamente disso, o processo evolutivo e a seleção natural e a evolução como ciência portada. Então, Darwin se tornou o grande responsável da teoria evolutiva, deu solidez a ela, muito embora o Wallace também tivesse tido as mesmas ideias e apresentado elas naquele trabalho lá. A questão é, né, que lá para o final do século XIX, um engenheiro, esse conceito chamado Jenkin, colocou uma oposição à ideia de Darwin, que havia publicado seu livro, e Jenkin, como todo mundo na época, acreditava que a hereditariedade era líquida, como se fosse no sangue, as características se misturavam numa descendência. Então, Jenkin colocou a seguinte situação. Imagine uma população totalmente feita de xícaras de café, café preto. E aí surge uma mutação do café branco que, digamos, por algum motivo seja mais vantajosa. O que vai acontecer? Quando esse café branco for se cruzar com os existentes, ele vai cruzar com o café preto e vai dar um café com leite, como a gente conhece. Na próxima geração, esse café com leite, filho do café branco, vai cruzar com outro café preto e vai dar um café com leite escuro, que na outra geração foi sacado com o café preto e logo, aquele caráter vantajoso vai se diluir na população e vai sumir e tudo volta a ser café preto de novo. Então, segundo o Jenkin, a população não muda, ela permanece constante e isso se vê como um espécie de tamponamento, qualquer variação que surgia era absorvida pela população. E o Darwin não conseguiu explicar isso, ele não conseguiu chegar a uma solução porque ele também achava que era assim que as coisas funcionavam. Ele precisava de uma outra teoria da hereditariedade, uma teoria que falasse que as características dos pais e das mães não se misturam, que é exatamente o que Mendel publicou antes do Jenkin e depois do Darwin. Ele publicou esse trabalho que todo mundo conhece, que deu a origem à genética, chamado As Leis de Mendel, no qual, por exemplo, aqui, cruzando uma ervilha lisa e uma rugosa, a geração F1 vai ser toda lisa, que a autofecundada vai dar três lisas e um rugoso. Então, notem que a herança por líquido não se sustenta porque a ervilha lisa com a rugosa deveria dar uma ervilha meio lisa e meio rugosa, que a autofecundada deveria dar todo mundo dar meio lisa e meio rugosa. Mas não. Esse resultado, obviamente, é consequência do fato que os caracteres que a gente chama de genes ou alelos que vêm do pai e da mãe não se misturam na descendência. Eles estão no mesmo organismo, eles se expressam, porém, eles não se misturam, que era exatamente o que Darwin precisava, mas Darwin ignorava a teoria mendeliana. E aí, chegou o final do século XIX e as ideias de Darwin ficaram meio esquecidas por causa disso. Então, a gente vai para o episódio 5, A Genética Contra-Ataca. A Genética Contra-Ataca E aqui a gente recua um pouquinho de novo, né? Em 1883, um pesquisador alemão chamado August Weissmann destruiu a herança dos caracteres adquiridos que todo mundo no século XIX recitava, inclusive Darwin. Esse é um experimento simples. Ele pegou um casal de ratinhos e cortou a cauda deles. Cruzou-os, a descendência nasceu toda com cauda. Então, o caráter adquirido não era passado adiante. Aí ele fez o seguinte, cortou a cauda dos ratinhos, cruzou de novo e os filhotes nasceram com cauda. Fez isso durante várias gerações e nunca houve a redução da cauda, nem o desaparecimento da cauda dos ratinhos. Então, a herança dos caracteres adquiridos ao longo da vida não era uma coisa real. E ele, então, criou uma distinção, o soma e o germe. Soma é o nosso corpo, a maioria dele. E as coisas que acontecem com ele ao longo da nossa vida não são passadas adiante porque permanecem no nosso corpo. A única coisa que a gente passa adiante são os nossos gametas, é o que está no material germinativo. Daí vem essa palavra. O germe, segundo Weissmann. Ou seja, somente esse material é passado da descendência e somente esse material afeta a expressão da descendência. Aquilo que ocorre no seu corpo fica contigo, não passa na próxima geração. No início do século, século XX, o Mendelius foi redescoberto por três autores de língua alemã, o holandês, no caso, o Hugo de Vries, o alemão, o Carl Corrins e o auxílio Erich von Tchermark, releram e descobriram os trabalhos de Mendel. Os três eram botânicos. E na Inglaterra, William Bateson, que era professor da Universidade de Cambridge, ele era zoológico e embriologista, também descobriu um pouco depois dos trabalhos de Mendel e passou a trabalhar com as ideias de Mendel e fazendo experimentos. Bateson lia e falava fluentemente alemão, por isso que ele conseguiu ler os trabalhos do Mendel. E ele é o criador, então, de termos que a gente usa atualmente. Gene, genética, homozigoto, heterozigoto, alelo. São todas as palavras criadas por William Bateson. Um pouco mais adiante, em 1908, dois pesquisadores, o matemático Joe Godfrey Hardy na Inglaterra e o médico alemão William Weinberg na Alemanha, desenvolveram o chamado Kribe de Hartzenberg. Eles estavam preocupados em entender como é que esses genes mendelianos se comportavam em uma população ao longo do tempo. Eles desenvolveram o conceito de frequência do gene, frequência dos indivíduos e chegaram à conclusão que, ao longo das gerações, a população permanecia com as mesmas frequências, não mudava nunca nada. As frequências gênicas eram iguais, a população não se multiplicava em uma das gerações. Mas para que isso acontecesse, algumas condições eram necessárias. A população tinha que ser infinitamente grande, a população tinha os indivíduos específicos ao acaso, não poderia haver nem seleção, nem mutação e nem migração. Ora, como esses fatores acontecem, então a população está se modificando de uma geração para outra. E por isso a gente chama esses fatores de fatores evolutivos, são fatores que fazem a evolução funcionar. A mutação, a migração, a seleção natural e a deriva genética, que é consequência do tamanho populacional. Pequeno, então provoca desvios nas frequências do gênero. Então, na realidade, Hardy e Lemberg demonstraram que a população está se modificando ao longo do tempo e que esses fatores, fatores evolutivos, são os responsáveis por essa modificação. Mais adiante um pouquinho, alguns matemáticos, no caso aqui, por exemplo, dois britânicos e um americano, Ronald Fisher e John Haldane da Inglaterra, CEO of Wright dos Estados Unidos, passaram a, como era o matemático, desenvolver as ideias de seleção, mutação, migração e deriva, que deu a base da teoria matemática dos fatores evolutivos. Passaram a desenvolver modelos matemáticos para seleção, mutação e migração. Eles passaram a explicar, então, como é que a seleção de Darwin funcionava no mundo de Mendel. As mutações provocariam pequenas alterações no indivíduo e a frequência dessas mutações aumentariam muito lentamente na população. Seria preciso haver centenas, milhares de gerações para a frequência do gene se alterar significativamente. Então, a evolução seria um processo gradual e muito lento, porque as mutações afetariam muito pouco as populações. Ao mesmo tempo, mais pouco depois, dois pesquisadores americanos, Luria e Delbruck, fizeram um experimento que foi, assim, um experimento fundamental para a teoria evolutiva. Eles estavam interessados em saber, sabendo as mutações que ocorriam, embora não soubessem ainda qual era o material genético, mas eles sabiam que as mutações ocorriam, e eles se perguntavam, será que a mutação ocorre espontaneamente, assim, sem nenhum tipo de estímulo, ou será que a mutação é decorrente de um estímulo do ambiente? Será que o ambiente faz a mutação acontecer? Então, eles fizeram experimento com micro-organismos e utilizaram um antibiótico. Nessa figurinha, você vê, o micronilus produzindo, essa escala que está ali em cima, o azulzinho seria o sensível antibiótico, e embaixo seria uma placa de cultivo, de micro-organismo, no qual o antibiótico está presente. Então, vocês veem que do lado A, diz mutação induzida, você vê que nunca existe a mutação se o antibiótico não estiver presente, todos são azulzinhos, mas quando eles entram em contato, alguns indivíduos mutam para a forma resistente, que é a vermelha. Então, se isso acontecesse, a mutação seria provocada pelo ambiente, uma mutação ajustando o indivíduo do ambiente. Do outro lado, na letra B, a gente tem o caso se a mutação fosse espontânea, mutação independente do ambiente. Então, por exemplo, o primeiro caso que é a mutação na geração anterior, então surgiu um sujeitinho vermelho, que já estava existente quando o antibiótico chegou. No segundo caso, lá em cima, mutou um sujeito para vermelho, a sua decência toda para vermelho, ela deu quatro vermelhos ali embaixo. No terceiro caso, nenhum vermelho, porque nenhuma mutação ocorreu, morreu todo mundo. No último caso, uma mutaçãozinha ali no canto, surgiram dois indivíduos. E comparando os dois exemplos de fazer um experimento, eles concluíram que a mutação espontânea, a letra B, era o que era observado. Então, o ambiente não induziria mutações no DNA para provocar uma adaptação. E isso vem, então, se tornar uma das bases da teoria evolutiva. As mutações ocorrem ao acaso, mas a seleção escolhe, dentro daquele capital de informações que ele tem, qual é a que seria mais adequada para sobreviver. E daí a gente já herda a ideia de lamarquismo. Porque Lamarck e Darwin viveram no século XIX. Os dois aceitavam a herança dos caracteres adquiridos. Darwin também aceitava isso. Muito embora ele falasse em seleção e Lamarck em transformação. Mas aí, então, adaptando as ideias de Lamarck e Darwin à teoria mendeliana, a gente teria que o lamarquismo, como a gente chama atualmente, seria a situação A e o darwinismo a situação B. Então, notem que quando a gente fala em lamarquismo, no século atual, não estamos falando exatamente de Lamarck, estamos falando da leitura das ideias de Lamarck através da teoria da genética mendeliana. E aí, em 1947, os pesquisadores mais importantes da época que trabalharam com a evolução, Dobbsanthi pela genética, Mayer pela zoologia, Simpson pela Palionto e Stebbins da Botânica, se reuniram com outros pesquisadores na Universidade de Princeton, no primeiro dia do ano de 1947, e fizeram um congresso no qual eles compararam seus resultados e concluíram que a evolução simplesmente é o surgimento de novas variantes genicas por mutação ao acaso e uma substituição gradual por ação da seleção natural da variante menos vantajosa por outra variante mais vantajosa. E esse mecanismo, então, permitiria explicar como uma espécie gradualmente vai dar origem a uma outra espécie. E aí é curioso porque a primeira vez dentro da ciência biológica até agora ramos diferentes brigam entre si para explicar o fenômeno e naquela época a genética predominou. Os zoologos, os botânicos e os paleontólogos se dobraram à teoria da genética de populações para aceitar como um mecanismo fundamental da evolução. Note, então, que a especiação, que era um fenômeno observado pela zoologia, passou a ser explicado pela genética. Aquela ideia que todo mundo conhece. Uma população original é dividida geograficamente em duas populações. Os fatores evolutivos, mutação, migração, dirida e seleção, atuam sobre a população, vai mudando a frequência gênica genotípica, elas vão ficando cada vez mais diferentes e chegam a um ponto que já não se cruzam mais entre si. Ou seja, você tem a explicação da expensação totalmente feita pela genética. Da mesma forma, a paleontologia George Simpson dizia que quando se observava uma sequência de fósseis como essa do cavalo, você via claramente a genética em ação. As mutações iam ocorrendo, sendo selecionadas lentamente, ao longo de milhões de anos, dando uma forma a origem à outra. Ou a paleontologia então era explicada pela genética. Então vocês veem que a genética se entronou como a ciência mais importante da teoria evolutiva. A gente diz atualmente que a teoria se tornou genocêntrica. Tudo isso passou a funcionar, a rodar em volta das genéticas de populações, que era uma explicação simples e fácil de como a coisa funcionava. E houve em seguida uma radicalização desse pensamento através das correntes de pensamento dos anos 60, o ultradarvinismo com George C. Williams, que dizia que era no gênio que eles tinham que buscar a evolução e não no indivíduo. Então ele dizia que os descendentes são produzidos com o fim de maximizar a representação dos pais na geração seguinte. A representação dos gênios para a geração seguinte. Ou seja, é a mesma ideia que está no gênio egoísta de Richard Dawkins. O nosso soma é apenas a casca protetora que envolve o germe. Porque é no germe que está o material germinativo, que está o DNA que é passado de uma geração a outra. O DNA é imortal na medida que você consegue deixar a descendência. Mas você vai morrer depois de um certo tempo. Passa um período de fertilidade, você entra em decadência, envelhecimento e morre. Consequentemente, a genética seria o centro de tudo e o gene seria o grande processo evolutivo. E a sociobiologia de Eduardo Wilson que também seguiu nesse rumo, extrapolando o que se supunha como ser uma característica individual para uma característica social. A sociedade seria uma consequência das ações dos seres humanos e os seres humanos seriam controlados pelos seus gênios. Consequentemente, as sociedades animais e humanas, segundo ele, seriam naturais que fossem como são porque são resultados da evolução. Então, isso radicalizou aquela visão que se tinha do neodarwinismo, levando a uma concepção onde só a genética importa, só o DNA importa, tudo é seleção natural e tudo é gradualista. Mas, houveram oposições também. Nos anos 60, Motou Kimura, um pesquisador japonês, preocupado por entender por que a variação genética era tão grande que nos anos 60 por eletroforese se observava uma grande quantidade de variação entre os proteínos, chegou à conclusão, matematicamente falando, eletrogenética das populações, que a grande maioria das variações encontradas na extensão de DNA e proteínas, tanto dentro como entre espécies, são neutras em relação à seleção natural. O que quer dizer? Significa que você pode ter uma mutação e essa mutação pode gerar uma proteína que seja tão funcional quanto a proteína original. Ou seja, uma mutação numa parte da proteína que não seja importante. Então, você vai encontrar a variação, porém, não vai encontrar a seleção. As duas são igualmente favorecidas pela seleção natural. Portanto, boa parte da variação seria devido ao neutralismo que contrariava a ideia panselecionista que segundo a qual a seleção era tudo. E o equilíbrio pontuado de Stephen Jay Gould, que era um paleontólogo que trabalhava com trilobitas e ele observava que a mesma forma, o mesmo fóssil era encontrado ao longo de milhões e milhões de anos, dezenas de milhões de anos e de repente, de uma camada para outra, mudava por uma forma totalmente diferente, uma nova forma que era uma nova espécie que permanecia assim por muito tempo. Então, ele não aceitava o gradualismo que era obtido o gradualismo, era suposto pelas genéticas populações, teoricamente, e dizia que na realidade a evolução não ocorre de uma forma constante e gradual, mas sim alternada por períodos de grandes, poucas mudanças, quase nenhuma, e de repente um saldo para a nova característica com mudanças grandes de estrutura e orgânicas que se tornam adaptados e selecionados. Então, ele propõe o equilíbrio de um período de estabilidade pontuado por uma modificação rápida da população, contrariando o gradualismo. E aí, a gente, chegamos ao final do século XX e vamos entrando no século XXI. Eu chamei o terceiro episódio 6, o retorno de Lamarck. A pergunta, ué, o ambiente pode modificar o fenófilo de vida? Não é só a genética que importa? O ambiente também pode alterar de alguma maneira o indivíduo? Mas então o ambiente está mudando a hereditariedade? Isso não é Lamarckismo, afinal de contas? Aquilo Lamarckismo dos anos 40, o Lamarckismo mendelista, vamos dizer assim, que é o manuísmo do século XX. Vamos dar uma olhadinha nisso de pé. De novo, a gente dá uma recuadinha, porque nós vamos ter que falar de evo-tevo, que é a biologia evolutiva do desenvolvimento. É a parte da biologia que estuda como as alterações que ocorrem durante o processo de desenvolvimento levam a mudanças evolutivas no indivíduo. As ideias começaram com o Hermann Schenkel, outro alemão evolucionista, lá no século XIX, que se estudava os embriões, ele observava as várias etapas embrionárias e observava que no começo os embriões eram muito parecidos e depois cada um evoluía para uma forma diferente. Então ele supunha que o acompanhamento da ontogenia, ou seja, a embriogênese, permitiria você entender como é que foi a filogenia desse sotanismo. Então era uma maneira concreta de estudar evolução, porque evolução era uma coisa muito teórica. E aí ele dava uma ferramenta para estudar e os caras danaram estudar. O William Bates, naquele da genética, ele era um zoológio, que era embriologista. E ele também estudava os embriões na esperança e na evolução procurando nos embriões. Infelizmente, esse troço não deu certo, porque não dá para você reconstruir a filogenia, a árvore da vida dos seres vivos estudando seus embriões. A sequência embrionária não reflete necessariamente a evolução que ocorreu ao longo de milhões de anos. Além disso, a redescoberta das leis de Mendel tornaram o estudo da evolução muito mais rápida, prática e basicamente de uma maneira simples. As leis de Mendel são simples de entender. A gene de compulações é fácil de ser entendida, pelo menos na sua base. Consequentemente, se tornaram ferramentas muito úteis para estudar a evolução e, consequentemente, a embriologia evolutiva foi esquecida. Inclusive, ela não participou da teoria sintética, porque a visão Mendelista une direto o gene ao fenótipo. Eu tenho um alelo normal, vamos dizer assim, dominante, eu sou melânico, eu tenho pigmento, melanina, e o indivíduo que é albino tem uma mutação, ele tem um gene azinho que torna ele albino. E aí o pessoal pensa assim, gene azinho, o cara é albino. No gene azão, o cara é melânico, não é albino. Consequentemente, a evolução vai atuar lá no gene do cara, dando um fenótipo no fim das contas, indiretamente. Afeta o fenótipo, vai afetar o gene lá no final. Então, é uma ligação direta do gene com o fenótipo, como se não tivesse um caminho todo complexo para o meio do caminho. E acontece que, na verdade, a gente não tem essa possibilidade atualmente que diga que a gente é como se fosse um quebra-cabeça. Cada gene faz uma característica, a cor do olho, o número de dedos, quantidade de cabelo, cor da pele, como se fosse um quebra-cabeça desmontado. Não, o genoma funciona integrado. Mas a visão mendelista não era essa, a visão mendelista era um alelo com fenótipo e assim por diante. quem resgatou a evo-devo do limbo novamente foi o Stephen Jay Gould, num livro que, ironicamente, ele chamou de ontogenia e filogenia. Vocês já viram esses termos. É lá do Héquio que dizia que a ontogenia reflete a filogenia. Ele usou isso para dar-lhe uma chapuletada no pessoal porque era abominado. O motivo pelo qual a embiologia evolutiva não era considerada é pelo fato lá da lei ontogenética, a lei da ontogenia e da filogenia do Héquio. Ele resgatou o termo hetero-coroníria, hétero, diferente, cronos, tempo, né? Que seguiam diferenças que ocorreriam a nível do desenvolvimento embrionário e que levariam uma mudança no indivíduo no final da história. Então, ele recupera o modo de você trabalhar com a embiologia para estudar a evolução. E o que que ele está fazendo aí, o Peter Kahlo? O Peter Kahlo era um professor americano e, no 1963, ele escreveu um livro para o ensino médio de biologia e falou que estava se desenvolvendo uma nova ciência, a biologia desenvolvimental evolucionária, evo-devo. Então, o Peter Kahlo, que era um professor, foi o cara que criou o termo evo-devo, embora ele não trabalhasse com isso. Então, um exemplo de heterocronia, né? Basicamente, o que se considera em evo-devo é que você tem um processo, começa no início, lá no esgoto, vai até o indivíduo adulto, a forma final adulta, pronta, no caso, espécie humana, então, de 20, 21 anos de idade, você chega à sua idade plena adulta e depois é só envelhecimento e decadência, né? E há uma série de fatos que ocorrem no meio do caminho. E se algum desses fatos for acrescentado ou retirado, alguma dessas fases, você vai ter uma alteração muito grande no indivíduo. Então, ele divide em dois tipos, a pedomorfose, pedo infantil, morfo, forma, forma de criança, também chamada neotenia, no qual o indivíduo perde uma das etapas e permanece juvenil para sempre. O exemplo clássico é o axolote, uma salamandra que existe no México e que ela tem a forma larval aquática e a forma terrestre, a forma reprodutiva. O que acontece é que algumas sofrem uma mutação e ela não consegue passar para a fase, ela não faz metamorfose para virar um indivíduo que vive na Terra, um indivíduo reprodutivo. Porém, ela entra em fase reprodutiva, na forma larval, se cruza e dá origem à decedência. Então, ela perdeu uma etapa, perdeu a metamorfose da forma adulta, permanece juvenil para sempre. Já a peramorfose é o contrário, né? Como eu falei para vocês, o indivíduo chega até 20, 21 anos em casa da espécie humana e para de crescer, para de se desenvolver, né? Às vezes a gente cresce para o lado, mais para cima a gente não cresce mais. A gente não continua crescendo. O cara com 80 anos não é muito mais alto que um cara com 40, não é maior que um cara com 20. A gente para de crescer. Mas se houver uma mutação aí nesse evento de regulação, e o indivíduo continua crescendo, por exemplo. A Evodeva chama isso de hipermorfose, o cara continua crescendo e vai ficando cada vez maior. É o caso, por exemplo, das tartarugas de Galápagos, é o caso do dragão de Komodo, que permaneceu crescendo, né? Porque ele perdeu uma etapa, então ele entrou numa fase pós-adulta, uma fase que não deveria ocorrer. Então, aumento ou diminuição de etapas mudam completamente a morfologia do indivíduo. Um outro ponto interessante foi que nos anos 80 se encontraram os genes Hox, chamados também Homeobox. São um grupo de genes que existem em todos os organismos. Se imaginava, a princípio, que o controle da embriogênese de um indivíduo, um inseto, por exemplo, seria totalmente diferente de um mamífero, um ser humano, por exemplo. Mas o que se encontrou é que são os mesmos genes. O mesmo grupo de genes que na Drosófila tem no ser humano. Só que na Drosófila, ela monta um inseto, uma mosca, e no ser humano, forma um mamífero, um humano, um primata. Por que é assim? É porque o gene de Hox é como se fossem os maestros, né? Se você pega o mesmo maestro e coloca em duas orquestras diferentes, com composições diferentes, com letras, com músicas diferentes, eles vão tocar canções totalmente diferentes, músicas totalmente diferentes. Consequentemente, esses genes controlam a formação do que é a cabeça, o que é tronco, o que é membros, o que é abdômen. Porém, são os outros genes que fazem a morfologia. Por isso que o gene Hox na Drosófila faz uma cabeça de mosca e no ser humano faz uma cabeça humana. Nos anos 90, se encontraram genes no nível abaixo, que são grandes genes reguladores, como, por exemplo, o gene Pax 6, dos vertebrados, que equivale ao gene Eyeless, na Drosófila, que é o gene que forma o olho. Então, o gene Hox faz a cabeça e diz para o gene Pax, você vai botar o olho nessa posição da cabeça do cara. E assim, abaixo do Pax, outros genes. Por que a gente tem o olho humano e não tem o olho de Drosófila? Porque outros genes abaixo do Pax vão formar o olho humano. É uma cascata que ocorre dessa maneira. Então, isso mudou completamente a visão que se tinha do processo evolutivo de desenvolvimento. Veio o sequenciamento do genoma humano nos anos 90, que concluiu em 2003, mas o draft, a versão praticamente final, ocorreu em 2001. E o genoma humano se demonstrou ser completamente diferente do que se imaginava até aquele tempo. O genoma humano não é uma grande sequência de... uma grande coleção de sequência organizada. Se achava, até o final do século passado, que o genoma, ele era praticamente todo composto por genes mendelianos, genes que fazem proteínas. E, na verdade, se sabe atualmente que só 1,2% do nosso genoma faz proteína. São genes mendelianos, A, A, Z, B, Z. 98,8% do nosso DNA não faz nada disso. E o que ele faz? Até há pouco tempo você sabia muito um pouco. Alguns segmentos eram repetitivos, outros eram considerados o DNA em túlio, há os transposons que vêm de fora e entram no nosso genoma e assim por diante. E muitos desses segmentos são os genes reguladores. Mas a verdade é, então, que o DNA humano não se mostrou como se imaginava aquela coisa estruturada. Então, esse desenho em cima que eu fiz um X em cima é um desenho de um livro-texto de genética do século XX que mostrava o seu DNA como sendo composto de vários genes um do ladinho do outro, como se fosse uma grande biblioteca de genes. Na verdade, não é isso que a gente tem. Não é uma estrutura funcional, é uma estrutura histórica. Olha aqui o cronfono XXI, por exemplo, humano depois do sequenciamento. A parte azul não tem gene nenhum, é o chamado deserto gênico. E a parte vermelha tem uma quantidade maior de genes. Então, você tem que a distribuição não é espaçada ao longo de todo o genoma, ela se acumula na parte, na outra parte, falta. E a maioria desses genes são tão pouquinhos genes, são genes que fazem coisas finais, a melanina, cor do olho, e assim por diante. Então, não é possível você fazer uma leitura do DNA do cara e concluir como é que o organismo foi formado. Não dá para você partir do gene e jogar direto para o indivíduo final o resultado. Porque a expressão, a formação do organismo, ela é algo extremamente complexo que envolve o funcionamento de todo o genoma simultaneamente. E o dogma central da biologia molecular, que é um do qual se baseava lá nos anos 60, a turma do Trelevinismo da sociologia, dizia originalmente que o DNA era a fonte de toda informação. Só o DNA podia passar a informação adiante, através da sua própria replicação, ou através da transcrição formando o RNA, que seria um mensageiro, seria um motoboy que ia levar a informação do DNA para o citoplasma para formar a proteína, através da tradução. Agora se sabe que não é assim. O RNA pode ser o portador de informação genética, os vírus RNA, os transposões de RNA, os retos transposões, eles penetram nos organismos, eles fazem a sua própria proteína, utilizam na maquinária da célula, e eles são capazes, inclusive, de fazer uma proteína chamada transcripidase reversa, que ela pega o RNA que ele é formado e transforma em DNA e insere dentro do genoma do hospedeiro. Então, não é verdade o fluxo de formação unidirecional, ele ocorre por todas as direções. Além disso, o sequenciamento se tornou cada vez mais barato, 95 milhões de dólares lá nos anos 2000 para 1.300 dólares, que seria 6, 7 mil reais, agora em fevereiro de 2019. Agora está mais barato ainda um pouquinho, esse esquema é de dois anos atrás. Então, passou a ser sequenciada uma quantidade imensa de organismos, a internet está cheia de sequências inteiras disponibilizadas da tamanho, que está faltando gente para estudar tudo isso. Mas a quantidade de informação que tem brotado nesse tipo de resultado é notável. Então, por exemplo, uma das ferramentas utilizadas, uma das ômicas é a transcritômica. Você extrai o RNA de um tecido do indivíduo, fragmenta ele, usa uma transcritase reversa, uma daquelas enzimas lá dos vírus e dos transposões, converte-se RNA em DNA e faz o sequenciamento dele. E aí compara com a sequência do genoma original e você vai ver quais foram os genes que se expressaram nesse indivíduo. Então, você consegue fazer uma análise fisiológica, você vê que genes estão se expressando naquele tecido daquele indivíduo. Essa ferramenta tem mostrado coisas muito interessantes. Por exemplo, a epigenética transgeracional. O que é isso? A epigenética já era conhecida no século passado e a epigenética se refere ao processo de regulação gênica. A epigenética é o estudo de como os genes são ligados e desligados pelo organismo para funcionar e determinar os tecidos. Um dos tipos de regulação, por exemplo, é a metilação. Existem outros. A metilação, por exemplo, é a ligação de radicais metis no DNA que impede que o gene se expresse. Então, o organismo controla que genes... Por exemplo, por que uma célula vai ser uma célula nervosa e outra célula vai ser uma célula de pele? O organismo controla isso através da ligação e desligação dos genes. Mas se acreditava que de uma geração para a geração seguinte, tudo isso era zerado. Ou seja, sabia-se que a epigenética podia ser influenciada pelo ambiente e fazer expressar certos genes e deixar de expressar outros no indivíduo em função do ambiente. Mas é só regulação. E tudo isso se perdia na formação dos igotos. Os igotos zeravam essas marcações e começavam tudo de novo. E aí, por exemplo, esse trabalho do Uller em 2008 com essa florzinha campanolá no astroamericano, uma florzinha extremamente comum nas florestas americanas. E eles cultivaram ela, algumas no sol e outras na sombra durante várias gerações. E fizeram a transcritômica. E viram que elas eram levemente diferentes porque na que vivia no sol expressavam alguns alelos e na que vivia na sombra expressavam outros que adaptavam ela àquele ambiente. Tudo bem. Só que daí eles pegaram sementes daquelas que eram criadas na sombra e botaram ao sol. E eles observaram, surpreendentemente, que a planta que nascia mantinha a padronagem de sombra, muito embora estivesse no sol. Então as marcas epigenéticas estavam sendo passadas para a próxima geração. O indivíduo era afetado pelo ambiente e passava isso para a próxima geração. Será que isso ela marca funcionando? O indivíduo era alterado pelo ambiente, muda a sua regulação genética e passa isso adiante? Existem N exemplos disso atualmente. A epigenética transgeneracional é conhecida como um mecanismo extremamente frequente. Um exemplo também relacionado a isso é a placidária fenotípica. Olhem essas borboletas aí. Eu tenho aparentemente seis espécies de borboleta. Mas na verdade, não. São só três espécies. Cada coluna é uma espécie diferente. Por que elas são tão diferentes entre si? As de cima são borboletas, por exemplo, que vivem na época de grande umidade e chuva e as de baixo na época de seca. Então, essas borboletas vivem em ambientes que ao longo do ano há um ciclo de época chuvosa e época seca depois. Quase como o clima que a gente tem aqui na Amazônia. E a de cima é mais adaptada ao clima úmido e a de baixo ao clima seco. Então, se vê que a expressão genética ela tem formação genética para formar os dois cenótipos. Mas o ambiente induz a expressão de certos gêneros que leva ao indivíduo a ter uma forma ou a outra forma. Portanto, ele não teria que esperar milhões, milhares de anos de mutações para mudar para a forma de clima úmido e depois voltar para a forma seca porque todo ano se tem isso acontecendo. Então, uma maneira rápida de uma geração para outra. Obviamente, a borboleta preta não vira laranja quando fica na umidade. A descendência dela vai mudando a sua expressão. Mas rapidamente você muda de um fenótipo para o outro. É um nível de evolução que não se conhece antigamente. Só se pensava na mutação do gene afetando o fenótipo. E aqui você tem um processo de regulação alterando o fenótipo. Então, ele muda de fenótipo várias vezes ao longo do ano em função do tipo de ambiente úmido ou seco. E se a gente imaginasse digamos que uma determinada floresta passasse um período de grande seca deixasse ter o período úmido. Consequentemente, somente a forma seca permaneceria. Ela não teria estímulo para mudar para a forma úmida. E se depois de muito tempo a floresta voltasse a ter os dois padrões, muito provavelmente a forma seca seria a única forma possível. Ela perderia plasticidade. Isso a gente chama de assimilação genética. Ou seja, a perda da plasticidade em função de uma mudança ambiental. Um exemplo aqui. Considere aqui uma floresta. Eu tenho aqui na letra A um ambiente ancestral. no qual eu tenho três genomas diferentes na população, mas os três expressando o mesmo fenótipo, aquela folha serrilhada. Por quê? Porque o ambiente pressiona e o micronsipigenético faz com que elas expressam o mesmo fenótipo. Digamos que o ambiente mude subitamente para aquele ambiente B. O que vai acontecer? Essa folha não é mais a folha adequada. Aí você vai ter o seguinte, cada uma delas vai começar a expressar coisas diferentes. Aqui na letra C eu tenho que a amarela permanece como era, azul ficou diferente e a vermelha ficou similar àquela folha do Canadá, da bandeira canadense. Cada uma expressou um fenótipo diferente no novo ambiente. E aí a seleção natural vai eliminar as que não são adequadas, que seria o amarelo e a sua sobra vermelha, que se torna a forma predominante. Se passados muitas gerações o ambiente voltasse ao que era anteriormente, muito provavelmente a forma vermelha estaria mantida, ela não voltaria para a forma serrilhada, porque ele, por mutação neutra, ele perdeu aquelas características que permitiam voltar à forma serrilhada. Então mesmo que o ambiente volte à forma anterior, ela não consegue mudar. É a assimilação genética. Se note que é interessante, eu tenho uma mudança ambiental levando a uma mudança de expressão do fenótipo e que leva a uma mutação que ocorre depois que fixa aquela forma. Ela não usa mais a doação mutativa, ela fixa aquela. Então aparentemente a genética vem depois do ambiente. O ambiente muda o fenótipo e a genética fixa essa mudança adiante. Lamarck, Lamarck. Outro aspecto, a herança inclusiva, a cultura, como ela pode afetar as próximas gerações. Atualmente é considerado um fator evolutivo também. Vamos pegar o exemplo dos pássaros canoros. Os pássaros canoros são passarinhos no qual o macho tem a habilidade de cantar para atrair a fêmea. Por seleção sexual, a fêmea só se atrai por macho que tem uma boa vocalização. Acontece que o macho não nasce sabendo cantar, ele tem que aprender. Então os filhotinhos, os machinhos têm que aprender com os machos adultos como vocalizar, como cantar. Como a gente também aprende a falar ouvindo, quando a gente é criança, ouvindo os adultos falando. Então, se ele conseguir aprender que a cultura dele localizar, ele vai conseguir cruzar. Senão, os gêneros dele vão se perder, não vai passar para a próxima geração. Então a cultura afeta a expressão de gênero. Um exemplo de humano também é o da lactase. Normalmente, no indivíduo humano adulto, você bebe leite, normalmente, numa fase infantil. Mas isso não é muito comum em mamíferos. Normalmente, os mamíferos perdem a habilidade de beber leite na fase adulta, porque é um alimento típico da infância de pequenos indivíduos. Há 7500 anos atrás, normalmente, houve uma mutação que permitiu ao indivíduo, na idade adulta, continuar tomando leite. E como isso era uma grande vantagem, porque naquela altura, os seres humanos já tinham a cultura de cultivar gado, criar gado, a pecuária, a habilidade de tomar leite ao longo de toda a vida tornou-se um elemento adicional de alimentação para o indivíduo, permitindo uma sobrevivência maior. Então, uma mudança cultural levou a uma mudança genética. Um outro aspecto da evolução cultural afetando o ambiente, afetando o indivíduo. Esse livro ali na esquerda, Vegetable Mouth and Animal Horse, foi o último livro que Darwin publicou. Isso teria mais em português como A Formação do Humus Vegetal pela Ação das Minhocas. Parece um livro de agronomia, né? E, na realidade, o que Darwin chamava atenção é que as minhocas constroem o ambiente onde elas vivem. Elas alteram o solo para se tornar adequado para elas. Então, Darwin chama atenção para o fato de que muitas espécies são capazes de fazer o nicho onde elas vivem. A gente tem os exemplos aqui, né? Aqui no meio, um vespeiro, também pode ser uma colmeia, à direita, um formigueiro, à esquerda aqui um dique de coral embaixo e à direita uma cidade, no caso aqui Belém, né? No qual o ambiente foi totalmente alterado pela espécie de ser vivo e vivente ali. Então, a visão que se tinha originalmente na Melder de Nils era de que o ambiente é mais ou menos constante e a seleção natural atua sobre as formas variantes e escolhe aquele que é mais adequado àquele ambiente e os outros são eliminados. Quando, na realidade, o que ocorre é que a espécie constrói o ambiente pelo qual ela é selecionada, então não é uma visão de mão única. Eu sofro mutação e me favoreço naquele ambiente. Não, me favoreço dupla. Eu sofro mutação mas eu construo o ambiente. Então, nós estamos adaptados para o ambiente que nós construímos. Então, há uma interação de mão dupla. E além da herança genética também tem a herança cultural e ecológica que é o ambiente. Quem nasceu em Belém ou nasceu em outra cidade a cidade já existia quando se nasceu. O ambiente já era aquele. Você nasceu num ambiente que não é um ambiente natural um ambiente construído pelo homem. como uma formiga nasce com um formigueiro. Consequentemente, se nasceu num ambiente foi selecionado num ambiente artificial construído pela espécie. Então, você tem uma interação aqui entre o indivíduo e o ambiente. Isso, então, levou a uma nova interpretação da teoria evolutiva, que viriam vários níveis de interação do indivíduo com o ambiente e não apenas no nível genético como propunha o Neodarwinismo. A interação havia entre mecanismos genéticos e não genéticos. Por exemplo, entre os genéticos como fatores evolutivos das genocopulações, mas não genéticos como a cultura, como a expressão, como a hipigenética, que não é genética, que é regulação. E a evolução, então, passou a ser entendida como algo a nível de organismo e não do DNA. Porque não é possível você construir um indivíduo apenas analisando o seu DNA. A formação do organismo depende, deixei de falar um monte de coisas aqui, mas depende da interação do genoma expresso com o ambiente. O fenótipo realmente é resultado do genótipo mais o ambiente. e o indivíduo final vai ser resultado dessa interação. Então, a evolução ocorre no meio de organismo, não no DNA. E há vários mecanismos atuando simultaneamente. Tudo bem, a seleção natural, a deriva genética, a mutação e a migração está certa, mas também a plasticidade finotípica, também o mecanismo genético de herança, também a assimilação genética, a evolução cultural, os modos de especiação, a construção de nicho, todas elas agem no processo evolutivo. E aí a teoria muda um pouco de configuração. A gente tem aqui o século XIX, o darwinismo, a variação hereditária e a seleção natural. Aí isso é o século XX, a síntese moderna ou a teoria neo-darwinista, que fala nos fatores evolutivos da genética de populações, mutação, migração, deriva, seleção, levando a formação à processo evolutivo. E no século XXI, você tem a terceira abordagem, que seria a síntese integrada, que absorveria essas duas e envolveria também os mecanismos não genéticos. depois devo a praticidade, a assimilação ou acomodação, elastro genético, seleção a vários níveis, evolução genômica, construção de nichos, a cultura e assim por diante. Então, a evolução não seria um processo apenas, um processo apenas genético. então, essa teoria tende a combater a visão genocêntrica, avisando que o genoma é tudo. Não, o processo evolutivo é muito mais complicado, na verdade, do que aquilo que a gente pensava no século XX. É um processo que envolve a expressão dos genes, o povo ambiente, envolve um ambiente alterado pelo ser humano e assim por diante. Consequentemente, a evolução é um processo bem mais complexo do que isso. e aí nós temos então a Evolution Wars, a guerra evolutiva no século XXI que nós estamos passando agora. Essa teoria estendida é uma proposta segundo a qual o ambiente é fundamental também no processo evolutivo e constitui-se um novo nível de análise. Mas, o pessoal da teoria tradicional discorda porque eles dizem que tudo isso está incluído na genética na teoria tradicional porque afinal de contas plasticidade fenotípica, assimilação, tudo isso é genética e portanto está na teoria original. Então, a grande discussão é se isso altera ou não significativamente a teoria evolutiva. E essas concepções são lamarquismo? Essas concepções da assimilação genética, plasticidade fenotípica, epigenética e geracional? Eu não sei dizer, sinceramente. Eu tenho para mim que elas não se chocam com a teoria antiga, com a teoria do século XX, porque são processos de regulação. A gente não está falando que o ambiente está fazendo mutações no indivíduo com o experimento de Luria e Delbruck. A gente não está falando que a mutação está sendo produzida. Ah, eu vivo num ambiente que eu preciso de mais melanina, pronto, sofro a mutação e eu produzo muito mais melanina. Não é assim que funciona. Funciona a regulação, mas não funciona a mutação. Então, eu acho que dá para acomodar perfeitamente bem essa visão lamarquista entre atos com a visão tradicional deltarwinista, de forma que a gente tem uma nova concepção agora. Então, isso é lamarquismo? É e não é. Eu acho que é uma outra concepção, acho que não faz muito sentido fazer essa pergunta, afinal de contas. Eu coloquei isso mais como um clickbait, mais como uma provocação para vocês se interessarem para ver do que propriamente uma coisa real. Ok, pessoal? Bom, então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês e espero que a força evolutiva esteja com vocês e só tenho a agradecer a vocês por terem me escutado durante esses minutos. Muito obrigado a todos. Ok. Julio, está escutando bem a gente? Estou ouvindo perfeitamente bem. Tem algumas perguntas aqui, nem consegui anotar do professor Valinoto, não deu tempo aqui, depois eu vejo. Tem muitos agradecimentos, não sei se você consegue entrar no YouTube para ver depois no chat, depois que a gente desliga, não ficam as coisas no chat. Ah, tá. As homenagens para você, a palestra foi um sucesso, mais de 100 minutos. Muito obrigado. E aí eu vou colocar algumas perguntas já, professor Adriano Luiz, que é um franquilo aqui conosco. seria, Julio, o desafio de escolher as espécies que você estuda deve ser tão vasto quanto a própria biodiversidade amazônica. Assim sendo, poderia dizer algumas que você selecionou e o porquê nas espécies? As espécies que a gente trabalha no nosso laboratório? É muito o que a gente sabe, nas universidades brasileiras, as linhas de pesquisa têm muito a ver com uma contingência histórica, tem a ver com aquilo que você teve na sua formação. A minha formação foi basicamente em citogenética de vertebrados, de mamíferos. A Cleusa também, você também, Renata. Então, a nossa linha de trabalho seguiu nesse campo. E é muito assim, a gente utiliza muita técnica para isso nos ver problemas evolutivos, problemas biológicos, então, a gente trabalha o conceito de, vamos estudar, a gente trabalha com peixe, a gente trabalha com pequenos mamíferos, voadores e voadores, a gente trabalha, trabalhamos um tempo no passado com primatos, que é uma linha que mais ou menos esgotou no laboratório. E isso ocorre em função da disponibilidade também do organismo, porque a gente usa o mecanismo modelo, mas em função de várias coisas, incluindo a disponibilidade dele para trabalho e ela ter questões interessantes. Então, na realidade, a gente trabalha com organismos que têm uma variação grande, como morcegos e roedores, peixes também, são grupos que têm muita variação genética e, consequentemente, são de interesse para a gente fazer esses estudos. Ok? Certo. Pergunta do professor Leonardo também, ele me mandou no WhatsApp. Por que ainda há tanta dificuldade de aceitar a evolução, professor? Eu acho que entre as pessoas que trabalham com biologia, as pessoas que conhecem a ciência da vida, biomedicina, biologia, não há nenhuma dificuldade em aceitar a ideia de evolução. Existem, como eu mostrei nessa minha palestra aí, oposições diferentes na compreensão do mecanismo, como é que a coisa funciona, né? Atualmente, a gente está no meio desse conflito, né? Um grupo defende a teoria neodalista tradicional e outro grupo está defendendo o que a gente está passando por uma outra revolução genética, uma revolução científica, né? Levando a uma nova teoria evolutiva, né? Mas são discussões a nível de mecanismo. Ninguém está discutindo se a evolução é um fato ou não. Essas discussões mais ocorrem, né? Se a evolução é um fato ou não, com o público leigo, né? Na internet, você encontra um monte de sites que questionam e tal. Mas aí é outra coisa, é uma questão religiosa, né? Eu vejo como uma questão religiosa. Algumas pessoas entendem, né? Que a teoria evolutiva se opõe à sua fé religiosa e, portanto, eles têm a obrigação de tentar detonar a teoria evolutiva porque, fazendo isso, ela está apoiando à sua religião. E, na minha interpretação, não é uma coisa real. Eu conheço várias pessoas que são religiosas e que trabalham na teoria evolutiva, né? Não há nenhuma conexão entre você ser evolucionista e você ser ateu ou agnóstico ou algo desse tipo. Eu conheço, inclusive, um ex-aluno nosso, o Fred Borba, que é um excelente professor de biologia. Ele é evangélico e é um defensor da teoria evolutiva extremada. Às vezes, quando eu me meto em treta na internet, brigando com outros grupos, ele vem me socorrer. Ele é meu escudeiro, né? Ele vem e diz, não, o professor Júlio está certo e a gente entra os dois de porrada lá com o pessoal, né? Então, ele é uma pessoa que tem essa concepção. Eu sempre gosto de lembrar, ele comecei até uma vez na Arvind Day, eu convidei ele para vender uma palestra sobre religião e evolução. Então, na realidade, a resistência não é da maioria das pessoas, nem das pessoas religiosas, é de alguns grupos fundamentalistas que confundem as coisas e acham que a teoria evolutiva é contra a sua concepção religiosa. Certo. Bom, o Gustavo lhe pergunta para o professor qual a sua opinião sobre como o avanço dos tratamentos para diversas doenças nas últimas décadas e agora capacidade de editar o genoma com o CRISPR afetarão a evolução? Ah, essa é a pergunta boa, né? É difícil a gente imaginar o que vem por aí, né? As coisas estão mudando tão rápido, né? Que parece ficção, né? Às vezes a gente vê alguma coisa e a gente se torna até crédulo porque antigamente se dizia assim ah, isso não é possível ser um negócio desse. Você vê descobertos tão espantosos recentemente que você olha e diz assim olha que legal que coisa fantástica, né? E você às vezes até perde um pouco o senso crítico porque são tão grandes as mudanças que ocorrem que você acaba perdendo um pouco essa concepção, né? A questão do CRISPR eu acho que se enquadra muito numa visão de que a gente considera como sendo a remediação genética, né? A busca das curas das doenças genéticas através da remediação do DNA alterando sequências permitindo que o indivíduo não expresse um gene que provoca uma alteração, né? Ou expressando um gene que supere aquela dificuldade, né? Eu acho que isso não afeta o processo evolutivo humano e humanidade geral resolve questões fundamentais assim como, por exemplo a... Ah, me fugiu a palavra agora mas a síntese da... Ai, gente me fugiu completamente uma palavra tão comum quando a pessoa tem diabetes, né? Meu Deus do céu o que que tá faltando no diabético? Hã? A insulina? Não Insulina insulina me fugiu a palavra, né? A insulina é sintetizada pelo ser humano e supera a questão do diabetes durante o... ao longo de mãos há muito tempo, né? E aí você diz assim Ah, mas então ela tá indo contra a evolução humana porque as pessoas com o gene da diabetes vão sonar frequentes, né? Porque o cara não tem mais problema se tornar um gene neutro, né? Porque você injeta insulina A minha visão a evolução cultural é a evolução que predomina atualmente na espécie humana O ser humano não mudou nada nos últimos 50 mil anos praticamente nada, né? Mas a gente mudou muito o processo de vida humana Então a evolução humana é basicamente a cultural Então essas modificações culturais estão afetando a evolução humana sim, né? O óculos, né? Sem o óculos provavelmente eu vivesse no meio do deserto Eu daria de cara com um predador ou cairia num abismo, né? Mas eu boto essa coisinha aqui no meu rosto que enxergo também como uma pessoa que tem a vista normal, né? Então isso é cultura É cultura mudando o fenótipo e dando de uma possibilidade de sobrevivência maior Perfeito, professor O Marcos Vinícius Professor, uma das linhas Ai, peraí rapidinho Passou Uma linha de pesquisa com perspectiva de futuras modificações e evoluções já existem no Brasil ou mundo afora estudando como as mudanças que ocorrem ocorrerão no ambiente para impactar Calma, deixa eu ver se eu entendi também Eu também não entendi Uma linha de pesquisa com perspectivas futuras modificações evolutivas já existem no Brasil ou mundo afora? Seria o quê? Seria uma fazer um exercício de culturologia tentar entender como as mudanças ambientais levariam à mudança na evolução humana Bom, eu consigo Talvez seja isso, né? Eu continuo A mesma afirmativa da resposta anterior Eu continuo dizendo que a cultura tampona essas alterações A gente consegue contornar isso através da evolução cultural A gente consegue construir Vacina, por exemplo A espécie humana em vez de estar sendo devastada por exemplo pela Covid No entanto o desenvolvimento de vacinas e medicações tem reduzido o número de mortes que seria bem maior se a gente tivesse que se expor a uma imunidade de rebanho Então, na verdade a evolução cultural é capaz de fazer essa modificação e você consegue se adaptar ao ambiente de maneira muito melhor A gente está no ar-condicionado Eu não estou, né? Mas pode estar no ar-condicionado com iluminação artificial um ambiente fechado um nicho que a gente constrói E a gente Isso é cultura adaptando a gente Então, a gente consegue contornar os conflitos que ocorrem através da cultura não da evolução genética Tá, deixa eu ver se eu vejo aqui no zap a pergunta do Marcelo Gostaria que você falasse um pouco da importância da evolução para o entendimento das pandemias como a que vivemos Ah, tá É aquele outro tema que a gente ia pensar naquela possibilidade, né Renato, lembra? A teoria evolutiva ela é muito útil para o estudo por exemplo das pandemias Um dos ramos quando eu dou aula para a biomedicina uma das aulas que fala é sobre filogenias e doenças infecciosas Então, você tem o processo que você pode fazer o acompanhamento Filogenia normalmente a gente pensa em filogenia como ah, desde os fósseis lá, a evolução do ser humano desde que se separou lá do ancestral até até chegar na forma atual e tal Mas quando se trata de micro-organismo que evolui em gerações muito rapidamente você pode fazer a filogenia, né e por exemplo com a Covid foi feito isso tem vários trabalhos mostrando isso no qual você reconstrói a história evolutiva do Covid e colocando isso na geografia colocando isso no ambiente filo-geografia você consegue acompanhar como a epidemia se distribui então você pode fazer estudos epidemiológicos utilizando filogenia por exemplo né então você tem o processo de de compreensão né utilizando utilizando a filogenia por exemplo é uma moda de fazer existe metodologias também tentando obter o próprio processo de vários tratamentos se baseiam na ideia de evolução também estão aparecendo algumas perguntas aqui Renata do Bruno Almeida já estava falando para você o que eu já estou falando é do Bruno professor Júlio falaste a respeito de transcriptoma e expressão gênica poderia explicar o mundo de RNA houve atualização nessa teoria recentemente olha não é minha área de trabalho eu uso isso no ensino na graduação mas o que eu me lembro da teoria do mundo de RNA é a proposição que dizia o seguinte você tem o DNA o DNA ele é a fonte de toda a informação genética uma molécula altamente estável e guarda toda a informação genética porém o DNA sozinho não é capaz de gerar outro DNA ele depende das proteínas para fazer isso o DNA ele é inértil ele não é um cozinheiro ele é o livro de receitas é onde você o organismo vai lá para ver como é que ele tem que montar uma proteína já as proteínas são altamente ativas as enzimas por exemplo porém elas não guardam informação genética então como é que começou essa história o ovo ou a galinha o DNA ou a proteína a história na verdade começou no humilde intermediário o motoboy do DNA que leva do DNA para do cromossomo para o citoplasma e formação para o cromossomo da origem à proteína ele supostamente é a molécula original porque ele tem as duas capacidades ele guarda informação genética embora não seja tão estável quanto o DNA e ele é capaz de produzir reações bioquímicas porque existem as ribozimas que são enzimas constituídas de RNA que não são tão eficientes quanto as proteicas porém funcionam então se supõe que as proteínas de DNA são derivados vamos dizer evolutivos do RNA que se tornam especializados cada um numa coisa uma informação genética guardada o outro tem capacidade de produzir e provocar reações no organismo então essa é a ideia na verdade existem algumas teorias que supõem que há um DNA subcleico anterior ao RNA que seria mais simples porque o RNA já é muito complexo ele já parece resultado de seleção natural seria mais simples que iria originado o RNA que iria originado o DNA e as proteínas perfeito bom aqui não tem nome tá o bruto o bruto é possível que ocorra uma seleção natural devido a covid ou algo parecido de modo que possa impactar futuramente bom o que a gente tem ao longo do tempo aquilo que o pessoal tanto tem falado a imunidade de rebanho é a capacidade você tem a capacidade de resistência a doenças que a gente contorna utilizando a vacina o que é a vacina a vacina nada mais é do que você se expor a doença sem pegar a doença essencialmente é isso desenvolver o seu sistema o seu sistema imunológico o que se sabe é que com o passar do tempo antes quando não havia a influência tão grande das medicações que havia uma seleção natural sim por exemplo a peste negra que ocorreu na Europa 700 anos atrás ela levou uma seleção matou um terço de todos os europeus e forçou uma seleção muito intensa para indivíduos resistentes à doença então quando se vai para o século 20 você tem a pesquisa da AIDS que também foi quase virou uma pandemia e que provocou um receio muito grande da extinção da humanidade lá nos anos 80 quem não viu aquele tempo não lembra disso mas foi um período no qual a gente tinha muito medo que a humanidade se acabasse por exemplo a AIDS e pesquisadores como Stephen Bryan demonstrar que existem pessoas que tem uma mutação na qual falta uma proteína de membrana que impede o vírus da AIDS de entrar no indivíduo então o indivíduo pode ser um portador assintomático portador assintomático são indivíduos que tem mutações no qual ele mantém dentro de si o organismo mas não adquire a doença e esses mutantes estão todos nos calcasóides europeus nem nos asiáticos nem nos africanos por quê? a suposição do Stephen Bryan é que aquela crise que aconteceu sete anos atrás que matou um terço de todos os europeus levou a uma seleção de algumas variantes genéticas que coincidiu de ser agora no caso da AIDS uma variante favorável então por isso é que estaria presente isso então sim é possível com o tempo que você exposto a uma nova pandemia acaba ocorrendo uma seleção de indivíduos variantes que são resistentes àquela pandemia mas volto a dizer como a gente tem a evolução cultural envolvida a evolução cultural permite a gente tamponar isso vamos dizer assim mesmo você não sendo assintomático você pode evitar a doença tomando a vacina se tornando imuno protegido contra aquela vacina consequente com aquela congeladência então é uma maneira de contornar isso também o Gustavo quais podem ser as consequências de mutações nos genes ROX são mutações de grande escala então por exemplo em drosófila a gente tem a chamada bitórax porque a gente tem o gene ROX que faz o tórax da drosófila quando esse gene desregula ele produz mais do que deveria ele desregula o seu funcionamento nasce a drosófila bitórax ela tem dois tórax em vez de ter duas asas como é um dípetra que é uma mosquinha ela tem quatro asas ela tem dois dois tórax e o abdômen e uma cabeça então é uma drosófila maior que as outras isso não funciona na espécie humana por exemplo a gente não tem um humano bitórax uma pessoa que tem a cabeça tronco tronco de novo e depois as pernas isso não existe porque nós somos muito mais sensíveis nós somos muito mais delicados vamos dizer assim do ponto de vista de regulação então uma mutação num gene ROX aqueles organismos que suportam as mutações que são resistentes as mutações levam a grandes alterações isso facilita ou dificulta a vida do indivíduo não sei no caso do abdômen de tórax não vejo no qual isso torna a drosófila mais vantajosa quem sabe a drosófila mais a fêmea acha ele mais interessante porque tem mais asas tem mais pernas sei lá mas realmente são mutações que levam a uma grande alteração morfolática do indivíduo tá e aí a última pergunta gente por favor o professor Júlio é estrela mas ele vai estar disponível aí na faculdade pra vocês perguntarem a última pergunta é do obesidade seria uma consequência da evolução cultural e evolução natural a obesidade ah sem dúvida esse é um aspecto que é muito discutido a gente inclusive na disciplina né Renata a disciplina de direcidade e evolução tinha um tempo que eu era fixado nisso a gente faz seminários com os alunos da biomedicina eu sempre fazia isso obesidade e evolução obesidade e evolução talvez porque eu estava mais gordinho antes da pandemia então eu me preocupava muito com essas questões na realidade o que se discute atualmente é assim nosso organismo ao longo de milhões de anos existimos na África num ambiente no qual havia uma grande savana e os seres humanos saíram das florestas e a vida se resumia a isso andar e procurar comida andar procurar comida andar e procurar comida era isso que se fazia pouca comida muito andar então nosso organismo se desenvolveu para uma necessidade de pouca alimentação e resistência à grande atividade física né e aí a gente chega no século XX o que que acontece né a gente fica parado o tempo todo sentadinho na cadeira no ar condicionado controle remoto nem levanta para mudar aquele visão muita gente tem o carro que aperta um botãozinho para abrir o vidro nem tem que mexer aquela manizelinha para mexer o vidro então a gente se mexe muito pouco e a gente come um monte de carboidrato o alimento é barato atualmente né os alimentos ricos de carboidrato são baratos quando eu era criança né os nossos pais tinham orgulho que a gente fosse gordo né quando eu chegava magro em casa da universidade minha mãe na pós-graduação que me sugou muito minha mãe dizia meu filho você está tão magrinho você tem que comer para ficar saudável então ser gordo era saudável né atualmente os valores mudaram né atualmente ser magrinho slim malhar na academia é que é bonito que é legal então né o que aconteceu né alimentação de grande capacidade calórica pouca movimentação quando você está gordinho o que você tem que fazer academia e dieta ou seja diminua o alimento e aumenta o exercício que é exatamente o que ocorria então as doenças do sedentarismo são decorrentes de uma inadequação do ser humano com o ambiente que ele construiu nós construímos o nosso nicho conforme a nossa conveniência porém isso não faz com que a gente tenha uma vida melhor quer dizer mais confortável para a gente né resolve um monte de problema porém estamos desadaptados a isso né a nossa adaptação é para comer pouco e andar muito comer pouco fazer muita atividade física a gente faz pouca atividade e come muito fica gordo não tem jeito exatamente a gente vai encerrar nessa pergunta abro esse espaço para o senhor falar alguma coisa falar da sua pesquisa se alguém tiver interesse porque esse vídeo muitas pessoas vão assistir depois ainda vai ficar disponível na nossa que bom no nosso link do youtube na nossa página sim Renato desculpe eu perdi o que você falou no começo que era fazer o que para mim falar alguma coisa o senhor quer se despedir falar da sua pesquisa alguma coisa o laboratório está aberto para quem tem interesse nessa área de pesquisa o laboratório está fechado por causa da pandemia né Renata mas enfim a gente está tentando voltar a funcionar essencialmente o que acontece eu falo de evolução porque eu leci uma evolução então eu leio sobre isso estudo sou fascinado pelo tema sempre fui desde a época da minha graduação mas eu não trabalho evolução diretamente né eu não trabalho com genética de populações eu não trabalho com evo-devo eu não trabalho com paleontologia meu trabalho é com citogenética evolutiva né então nós trabalhamos a Renata eu e a Cleusa trabalhamos utilizando marcadores cromossômicos para entender a evolução da biodiversidade amazônica né então a gente tenta reconstruir a filogenia e tenta reconstruir a história evolutiva dos organismos tenta entender como funciona a nível de genoma o processo evolutivo não no nível de DNA basicamente mas no nível cromossômico que é uma outra dívida de análise né algo intermediário vamos dizer entre o morosfológico e o molecular né então a gente trabalha essa área de conhecimento é uma das linhas de trabalho que a gente também tem outra linha voltada para biotecnologia mas essencialmente a base do nosso laboratório é esse então nós carotipamos organizamos comparamos e tentamos entender o processo evolutivo a partir dos marcadores que o indivíduo apresenta então é muito isso a nossa linha de trabalho né quanto a estar aberto o laboratório sim a gente sempre tem interesse em gente nova trabalhar com a gente as pessoas vão mudando ao longo do tempo o laboratório mas não quer dizer que tem uma vaga agora né porque a gente está no meio de uma pandemia o laboratório tem sido muito pouco utilizado em função disso né então tem uma série de problemas mas passando a pandemia né a gente tiver interesse entra em contato e a gente vai conversando sobre a possibilidade de um trabalho em colaboração bom quero agradecer eu que agradeço Renato muito obrigado a você pela ideia de vir apresentar pra mim é um prazer muito grande falar isso fazer essa brincadeira com Star Wars já que dia 4 né foi dois dias atrás foi o dia Star Wars né 4 de maio né então eu fiz essa brincadeira né comparando a teoria evolutiva com a com a Guerra das Estrelas né pegando a primeira trilogia a primeira trilogia que saiu que seriam os episódios 4, 5 e 6 com certeza todo mundo entendeu isso né eu acho que qualquer pessoa conhece Star Wars né por que que eu começo no episódio 4 e não no episódio 1 porque a saga começa no episódio 4 e não começa no episódio 1 foi o primeiro a ser filmado porque era o mais fácil George Lucas filmar naquele tempo quando não tinha tecnologia né então os nomes caíram bonitinho né Darwin uma nova esperança né Darwin a nova esperança a genética contra-ataca a genética vem em socorro da coisa e muito embora no filme original por isso que eu botei o Dobzhansky de Imperador Papadini ali naquela imagem que eu montei né como se ele fosse do mal mas na realidade não é isso é o nome que foi colocado e o retorno de Lamarck sobre a perspectiva né a quebra da visão genocêntrica levando a uma perspectiva no qual o ambiente também é importante no processo evolutivo que seria o século XXI né então eu fiz essa brincadeira apenas pra tentar tornar a coisa mais palatável mais divertida e vou dizer que eu me diverti pra caramba fazendo isso né e eu espero que vocês tenham gostado né dessa apresentação dessa maneira maneira não muito muito formal não muito acadêmica mas que tenta transmitir pra vocês as informações sobre a teoria evolutiva ok gente então agradeço a você Renata muito agradeço aos alunos por terem escolhido meu nome como sendo um dos professores homenageados né eu tomo isso como uma grande homenagem a mim eu fico muito orgulhoso porque a gente como professor se esforça pra caramba a tentar dar o melhor da gente dos alunos e quando o reconhecimento vem a gente só pode ficar feliz com isso eu só tenho a agradecer aos alunos e a faculdade por essa oportunidade obrigado gente muito obrigada a todos que participaram a todas as pessoas que disponibilizaram o seu tempo pra prestigiar esse nosso evento e eu quero agradecer muito ao professor Júlio pela sua apresentação pela sua disponibilidade pela sua atenção pra a na nossa faculdade de biomedicina e ele é uma pessoa muito querida e todos os alunos eles solicitavam muito a sua palestra e a gente tentou organizar agora no início desse ano demorou um pouco e a gente conseguiu realizar conseguiu colocar em prática o vídeo vai ficar disponível pra todos eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso então eu agradeço muito, muito e espero que as próximas palestras tenham o mesmo mesmo o público mesmo a empolgação não desistam é toda quinta-feira aqui no nosso no nosso canal do YouTube muito obrigada um abraço a todos um abraço tchau, tchau 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 tchau